O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúne de novo hoje com a expectativa de um avanço nas questões sobre o conflito entre Israel e o Hamas. A urgência é pela abertura de um corredor humanitário na faixa de Gaza. Os bombardeios contra a faixa de Gaza não param há mais de uma semana. O segundo maior hospital em Khan Yunis, além de superlotado, está desfalcado. 16 funcionários da saúde morreram e 27 ficaram feridos. Nos territórios ocupados da Cisjordânia, houve mais uma mobilização para pedir orações para Gaza e para protestar contra os colonos judeus que vivem ilegalmente em terras palestinas, com cartazes dizendo que armar os invasores também é terrorismo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que o Hamas está pronto para libertar os reféns, desde que Israel se comprometa a parar de bombardear a faixa de Gaza. Segundo o Exército de Israel, o número de reféns é maior do que se previa e são, na verdade, 199 sequestrados nas mãos do Hamas e de outro grupo radical palestino. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, está de volta a Israel depois de passar por seis países da região para discutir a crise com os árabes. Do presidente egípcio, o general Abdel Fattah el-Sisi, Blinken ouviu que Israel passou dos limites da autodefesa. Blinken também chega a Tel Aviv com o recado de Joe Biden, que considera um grande erro ocupar a faixa de Gaza de novo. Mas o presidente americano apoia Israel na destruição do Hamas. Um navio mandado pelo governo americano está aportado em Haifa, norte de Israel, para retirar cidadãos americanos. Por causa do risco de ser atingido por mísseis e foguetes, as companhias aéreas estão evitando a região. As cidades no norte, mais perto da fronteira com o Líbano, sentem o ambiente tenso e o aumento na movimentação de veículos do Exército. Em Haifa, fronteira da faixa de Gaza com o Egito, a crise humanitária só piora. O Egito afirma estar disposto a abrir a passagem e acusa Israel de não dar condições seguras. São milhares de palestinos com dupla nacionalidade, incluindo cerca de 28 brasileiros que foram levados pela embaixada para uma casa, até que a saída seja de fato liberada. De Israel, o governo brasileiro já repatriou mais de 900 cidadãos.